Copéu Draft Wine Forbes 14 minutos, etapa primeiro de jogo Autorizado, fez o levantamento O goleiro saiu mal, ela sobeu para Luiz Fernando Bateu a gol 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 Do Atlético Mombuca Luiz Fernando Número 6 A cobrança de escanteio O goleirão saiu mal Aí a bola acabou sobrando para Luiz Fernando Ele não perdoou e colocou no fundo Do gol do Santa Rita Esporte total Correio de Capivari Micro Sal M.M.Souza Turismo Pellegrini embalagens O cacique de Capivari Desde 1950 Cicobi Cicobi Copa livre Cicobi Copa livre Copa do jogo Gol Gol Do Santa Rita O Guilherme no Camino Fé número 9 Quando vai jogar de 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos É capa final de jogo Empato Santa Rita no Flamengo de Marcos Anacape Anacape Companhia do Pet Copéu Copéu Draft Wine Forbes Capivari Eletrodísio Cicobi Copa do Costco Cicobi